Do lado de cá, Kids. Vai virar tudo câmera, gente. Qual a opinião de vocês sobre o trabalho infantil nas igrejas? Parabéns pelo 100K, divulga a gente. Grupo de teatro, do lado de cá. Do lado de cá. O nome é muito bom. Veio, desculpa, veio a música. Do lado de cá. Qual a opinião de vocês sobre o trabalho infantil nas igrejas? Tem gente com autoridade aqui nessa sala. Tem uma galerinha, tem um time aí. Não é trabalho, é voluntariado. Ministério infantil. Trabalho escravo, Miriam. A Miriam achou que era trabalho escravo na igreja. Trabalho infantil nas igrejas achando que era trabalho escravo. Você é da CUT. O que você está fazendo aqui? Agora ficou rambíguo. Mas acho que fala sobre o ministério infantil. Essencial. Trabalho para com as crianças. Essencial e ignorado durante muitos anos. Vem aqui falar, Carla. Carlinha, vem cá. Você acha que foi ignorado? Você acha que foi ignorado? Foi muito ignorado durante anos. Com certeza. Essa linha das crianças durante muitos anos foi tipo, mano, a criançada não pode bagunçar no culto. Põe lá. E quando você tinha uma tia dedicada, você tinha um ensinamento mais legal e tal. Mas em muitos lugares, infelizmente, não culpando a igreja, jamais, mas foi um trabalho ali meio de não muito investimento que o outro lado, o lado de lá, meus amigos do lado de cá, o lado de lá aprendeu muito cedo que a doutrinação precoce fala muito do que as pessoas vão se tornar. Eu acho assim, ó, eu acho assim, o Ministério Infantil, ele é essencial porque uma criança que foi bem instruída, bem educada, ela vai crescer com aquele princípio dentro dela. Só que uma coisa que é muito importante, a gente tem que ter o Ministério Infantil saudável na igreja, a gente tem que investir nas crianças, só que a igreja tem três horas por semana com a criança. Se o pai, se os pais não terminar de colocar esses princípios e os valores dentro da criança, a igreja não vai fazer milagre nenhum. Mas, não descartando a igreja, mas o mais importante é os pais. Na verdade, são os pais que colocam o princípio e a igreja é só o ajuntamento. É, mas eu bem sei. E pra colocar isso pra fora. E a verdade é que quanto mais crianças saudáveis crescerem nesse ambiente familiar, crianças que estão indo com seus pais apenas visitar, elas vão poder ter um encontro com algo muito verdadeiro. Sim, sim. Acho que a melhor coisa é as pessoas poderem, você que fez essa pergunta, assistir o episódio nosso aqui com... Lucas. Com o Lucas e a... A Jaque Hayashi. A Jaque. O Lucas e a Jaque Hayashi, eles são líderes lá no Ministério Infantil na Igreja deles. Fazem um trabalho ímpar. E é muito legal, assim, eles realmente entenderem que, cara, nós temos uma linguagem, porque é a criança, mas não existe Espírito Santo Cris. Não existe Espírito Santo Júnior. Então, tipo assim, a mesma experiência que um adulto pode ter é a que a criança pode ter. E já a partir do nome do ministério deles é muito legal também, que é 5.2 lá, né? Que vem dos 5 pães e 2 peixinhos. Muito bom. Quando uma criança foi canal pra uma multidão ser tocada e abençoada. Então, ela foi um canal. Era o que ela tinha e Jesus pôde fazer muita coisa em cima daquilo que ela tinha. Exato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho